Eu começo para deixar uma palavra da parte de Deus para a tua vida. A Bíblia nos diz que, quando Noé estava na arca e as águas já haviam descido, que o dilúvio havia vindo sobre a terra, passando-se alguns dias, o Senhor lembrou de Noé e da sua família. E de repente papai soprou, mandou um vento e as águas se aquietaram e a chuva cessou. Quantas vezes na minha e na tua vida, quando os ventos sopram, nós nos amedrontamos? Quantas vezes diante da ventania o nosso coração se atemoriza? Mas às vezes o vento está sendo enviado pelo próprio Deus para aquietar as águas, para mudar a história. A Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel estava lá no vale de ossos secos, de repente, quando ele começou a profetizar, o vento dos quatro cantos da terra começou a soprar naquele lugar. E aquilo que estava morto ressuscitou, aquilo que não tinha vida passou a ter. Então se porventura você estiver sentindo o vento soprar na tua vida, não te atemoriza. Porque às vezes papai está assoprando para mudar a história. Assim como ele aquietou as águas no dilúvio, assim como ele lembrou de Noé e também lembra de você. Assim como o vento de Deus entrou naquele vale de ossos secos e trouxe vida. O vento que está assoprando aí dentro, o vento que está assoprando na tua vida, vai ser somente para papai marcar a tua história com milagre. Então glorifica diante do vento que está assoprando, porque é providência de Deus. Quando tudo isso passar, você vai entender que era Deus trabalhando na tua casa, era Deus trabalhando no teu ministério, era Deus trabalhando na tua vida para te dar uma nova história. Suporta esta ventania, porque junto com ela vem o milagre que o Senhor reservou para a tua vida. Recebe aí esta palavra profética da parte de Deus no teu coração. Em meio a este vento forte, adora e glorifica, porque o Senhor já está agindo na tua casa. Que papai te abençoe poderosamente. Fique na paz de Cristo. Beijo grande no coração.